Olha Guarulhos, eu estou com o André aqui, André, nossa, todo mundo quer fazer festa agora não, não é? Legal, cara, graças a Deus, a Guarulhos está bombando, conquistando vários clientes novos, alguma casa nova, muito promissora em Guarulhos. Graças a Deus, estamos conquistando um espaço que, meu, eu não esperava, mas graças ao Nelsinho que está dando apoio pra gente aqui, estamos conquistando um espaço muito legal. Agora vamos ver a repercutência dessa festa. Olha, olha, hoje, casa lotada, um sucesso, vocês agora estão fazendo um churrasco aqui, esse churrasco, a próxima edição então vai prometer, porque a primeira já é um sucesso. Verdade, velho, esse churrasco aqui foi criado pelos amigos, que é o melhor churrasco da amizade, entendeu? Que foi pelos amigos e tudo mais, acho que mês que vem já vamos fazer um outro, que é pra bombar cada vez mais e assim por diante. Olha, fala pra Guarulhos, a Onway agora é uma casa de locação, né? Pessoal que quiser fazer uma festa, tudo que é tipo de festa, uma festa pra empresa, é só ligar pra cá? Verdade, se a galera quiser fazer um evento, uma festa, com fraternização, só ligar no 6445 4155. Tem site, não? Tem, www.onwayeventos.com.br Manda um alô a Guarulhos. Galera de Guarulhos, a Onway está aqui, vamos fazer evento, vamos fazer festa, galera, demorou? Só no, só no eletrônico? Nós, velho, é o Pissai Trance, aqui na Onway, tudo demais. Tem mais, tem mais, hein? Tem mais! Tem mais, tchau!